O povo todo aqui, a gente vai começar a jogar o modo novo, que é o Mada, o Mada, o Mada Mada, o modo todos contra todos, a gente chamou o povo que a gente conhece aqui, vai ser mais uma zoeira, e lá vamos, nossa, tá todo mundo no Discord, quem não tá, sorry not sorry, o link vai tá aí no coisa por aí, quem quiser entrar, a gente joga direitinho, lá vai. Nossa, peraí, tem como, tem como começar de novo? Por quê? Nem começou ainda. Meu Deus, porque minha amiga acabou de falar que ela acabou de sair do rolê. Mas é só ela entrar, ela consegue entrar. Só tu chamar ela, isso, ó. Vou vender ela pro jogo. Sim, ó, já tá aí. Já tá aí, ela já tá no jogo. Ela tá? Sim. Ah, tá, sim, olha. Nossa, querida, isso tudo bom? Ela já me matou, querida. Inclusive, já me matou. Óbvio. Tô com dois de vida aqui, do bom. Sai, otaku fedido, sai. Sai cópia, sai cópia. Otaku fedido. Quem que é o otaku fedido? Alguém. Tô vendo o pessoal reclamar desse, desse... Ai, me sinta. Sai daqui, tia, tá? Corre, sai daqui, sua fudida. Ah, não. Entra errada. Nossa, eu acho que o pior, o pior que morrer é perder os pontos. Nossa, e o mapa, mentira essa vida aí. Mentira. Quer eu cair? Não. O legal é esses assistos que rola. De não sei como. Já caiu. Que buceta. Como é que uma sombra sabe qual que tá hackeado pra ela? Tipo... Ah, tá. Ah, é verdade. Start over at the beginning. Eu vou dar aquela tar hardada. Nossa. Vem. De vazar a... Eu vou matar essa... Vou focar essa gente aí. Esses gange. Esses gange louco. Você quer, Rek? Quer cura? Você quer vida? Você quer vida? Ah, que saco. Deixa eu brincar de Ana. Sai. Sai. Ah, mano. Do céu. Porra de... Meu Deus. Olha o mapa. Que raiva. Meu porra. Nossa. Eu tô... 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 Pra trap da Swift. Que dica. Ai, gente. Para de pegar no... Junk Rat. Todo zoom de Junk Rat é diferente. Vamos ver se você pega no... Pode trocar, né? Pode. Pode. Pode sim. Só que tem que ser rapidinho. Tipo, sim. Morreu, tu troca. Morreu, aperta H. Tu consegue trocar. Ah, agora real. Nos 13 pontos. Achava que não podia trocar. Pode trocar. Eu tô com 5 de vida. Eu dei uma morte. Ah, não. Ah, não. Tu me matou. Tu me matou com o Shield, tá ligado? Ah, vem. Eu não sei quem são os Slipin' Mars. É só amigo dos amigos. Você é liberado só pra mim. Kekizila é amiga minha. Meu Deus, aí. 30 tiros. What? Nossa, eu morri pra eu, mano. Não sei nem onde eu tô lutando, gente. Só tô lutando. E pegando kills. Nossa, eu só morro pra trap de Junkrat perdidos. O meu Shield. Vamos matar ele. Para! Ai, puta merda. Ele tá empatado o Switch. Vamos lá. Ai, esse de nota lá. Eu fiquei atrás de o Lúcio. Quem é o Lúcio? Quem é que pega a Lúcio? Pega a Lúcio. Puta que pariu. Como dizer que o Lúcio é chato? Yeeey! São seis. Os seis que... Gente, vamos banir Junkrat desse modo? Pelo amor de Deus. É que tem os outros mapas também. Agora vai ficar amecimado assim. Foi engraçado. Olha essa pose. Pra mim tá tudo errado essa pose, gente. Vai tudo. Isso é legal. Agora o Rek vai vim de Widow. Será que tá... Que erro? Que? Não. Duas, três? Não é não. Não é não. Sei. Aí vai morrer pra outra pessoa. Nossa, meu. Que medo de te ver. Nossa, adversário. Tu roubou meu kill muito na cara dura. Eu tô em quarto com essa diana. Botei uma trace. Tá usado. Ai. Dá teu pulo. Dá teu pulo. Dá teu pulo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô quase. Não é possível. Eu quase matei o Rek. Que droga. Eu tava com dois de vida. Era um artifício na minha vida. Um artifício. Socorro. Nossa, aqui a trinta tá rolando. Eu gosto de brincar só aqui embaixo. Eu caguei pro resumato. Eu rolei esse pedaço. Nossa, what the fuck esse slip? Ai, que porra. Eu tomei um slip tipo de uma pessoa que tava na minha frente. Tu atirou pra frente, eu tava atrás de ti também. Ai, só roubando meus kills. O slip roubou dois kills meu. Vai importar o slip agora. Eu tô com uma kill. Eu tô feliz. A treta é só ali embaixo, né? Nossa, chega uma bolinha do Junk pra matar todo mundo. Tô ninguém. Meu Deus. Ai, eu posso pegar o respect agora? O IP pegou meu aqui, ô. O mapa, só maldita. Chateadíssima. Tô lá no fundo do rolê. Filha, ainda tá de você que só... Ainda tá de você que só... A Nath. Olha ali. O medo. Dobrar a skill e encontrar o Hyper. O que é que não é? A Nath. O que é que é que eu quero? O que é que eu quero? Não foi kill minha. Gente, olha. Desiste. Eu não peguei kill nenhuma. O que é que eu to com uns 20 assist? Zero kill. talvez eu vou trocar essa merda eu tô em penúltima, eu só tô ganhando pietá sim, o pior é quando tu não consegue finalizar e alguém pega eu tô chegando de Rick, eu subi, se tivesse no fundo do posto eu trocava eu não tô fazendo nada ah não, quem pegou Dundun Frito? eu não fiz nada de Dundun Frito meu deus eu só morro pra trocar de Dundun toma as duas porra eu sempre caio numa trap de alguém que não sei quem é ah não, meus bebês não vou embora, não quero brincar mais não ah não, canterei, canterei droga de torre é sempre as duas três que vem junto, elas andam em banda eu morro pra um, eu morro pra outra ai, só pra não, só pra não dar kill pra mim, né exato tá ligado que ela diz que tá melhor que eu, né, ela vai ganhar antes de... não, sai, sai sai, sai só tem tracer, tá ligado só tem tracer, tá ligado e o show vai começar ó, o bonde de tracer para de andar em grupo, gente sai ai, viada eu tô com dor de vida sai daqui sai daqui ai, fui lá da prova tá aqui ai, desgraça caralho, tem um sai daqui, simetra sai, sua fodida hum ai ai que ai 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 ai, o mapa imitou, hein 5 pontos da frente eu fiquei em último, não fiz nada gente, o rei que ficou em último, isso é bizarro a gente não saia dali, o dia que você ficava ali tchau